RATATAT RATATAT Vou te metralhar de beijo RATATAT Vou matar o meu desejo Meu beijo é um tiro pra te derrubar RATATAT Vou te metralhar de beijo Vou matar o meu desejo Meu beijo é um tiro pra te derrubar Companhia Eu disse companhia RATAT RATAT RATATAT Vou te metralhar de beijo RATATAT Vou matar o meu desejo Meu beijo é um tiro pra te derrubar RATATAT 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 Vou matar o meu desejo Vou matar o meu desejo Meu beijo é um tiro pra te derrubar RATATAT 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 A gente tá se amando E você chupando o derrubar E babando Sobrou Baccepti ou dançou Chuby de gelo Tome um chá de cadeira Meu amor Dançou Bwynho Se ferrou Chuby de gelo Tome um chá de cadeira Meu amor Sobrou Bumpchain Dançou Chuby de gelo Tome um chá de cadeira Meu amor Dançou Vacilou Se ferrou Chuby de gelo Tome um chá de cadeira Meu amor Companhia Você não quis quando eu te queria Agora morre de amor por mim, coitado Só porque arrumei um namorado Você não para de ligar pra mim Quando estava sozinha você não me deu valor Afilandou Hoje vem com essa de querer me conquistar Não dá, não dá, não dá Encontrei alguém que sabe mais valorizar O meu amor A gente tá se amando e você chupando o dedo aí babando Sobrou, confiou, dançou Chupé de gelo, tome um chá de cadeira, meu amor Dançou, confiou, se ferrou Chupé de gelo, tome um chá de cadeira, meu amor Sobrou, confiou, dançou Chupé de gelo, tome um chá de cadeira, meu amor Dançou, vacilou, se ferrou Chupé de gelo, tome um chá de cadeira, meu amor Sobrou, confiou, dançou Chupé de gelo, tome um chá de cadeira, meu amor Dançou, confiou, se ferrou Chupé de gelo, tome um chá de cadeira, meu amor Sobrou, confiou, dançou Chupé de gelo, tome um chá de cadeira, meu amor Dançou, vacilou, se ferrou Chupé de gelo, tome um chá de cadeira, meu amor Onda me leva, onda me traz Você não sabe do que eu sou capaz Se olho por perto, não vejo você É quase um deserto viver sem prazer Surrigo largo, corpo molhado Cabelo pintado, jeans quase azul Podendo ensurrado, mal amarrado Eu quero você, de índigo blue Antes de você eu vivia sozinha e largada E agora sou eu e você, meu diamante azul Você me ensinou que as cartas que vão também voltam E que as pedras se encontram em algum lugar Quero, quero, quero teu amor Quero, 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 teu amor Quero, quero, teu amor É teu amor que eu quero Meu diamante azul Quero, quero, teu amor Quero, quero, teu amor Quero, quero, teu amor É teu amor que eu quero Meu diamante azul Antes de você eu vivia sozinha e largada E agora sou eu e você, meu diamante azul Você me ensinou que as cartas que vão também faltam E que as pedras se encontram em algum lugar Quero, quero teu amor Quero, quero teu amor Quero, quero teu amor É teu amor que eu quero Meu diamante azul Quero, quero teu amor Quero, quero Quero, quero teu amor É teu amor que eu quero Meu diamante azul Quero, quero teu amor Quero, quero teu amor Quero, quero teu amor É teu amor que eu quero Meu diamante azul Quero, quero teu amor Quero, quero teu amor Quero, quero teu amor É teu amor que eu quero Meu diamante azul O teu amor, quero, quero Simbora companhia Quando eu te vi na minha frente Senti que acelerou meu coração Você sorriu pra mim e eu calada Deixei minha cabeça e não disse nada Por que que você foi aparecer? Eu já tava vivendo uma nova história Agora estou pensando em você Todo dia, no mês e a toda hora Por que que você foi aparecer? Eu já tava vivendo uma nova história Agora estou pensando em você Todo dia, no mês e a toda hora Zazzo, 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 zazzo Meu coração pôs na cabeça Quem dá de amar Zazzo, 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 zazzo Por que você não se decide Cai na minha cama? Zazzo, 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 zazzo Meu coração pôs na cabeça Quem dá de amar Zazzo, zazzo, zazzo Por que você não se decide Cai na minha cama? Por que que você foi aparecer? Eu já tava vivendo uma nova história Agora estou pensando em você Todo dia, no mês e a toda hora Por que que você foi aparecer? Eu já tava vivendo uma nova história Agora estou pensando em você Todo dia, no mês e a toda hora Zazzo, 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 zazzo Meu coração pôs na cabeça Quem dá de amar Zazzo, 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 zazzo Por que você não se decide Cai na minha cama? Zazzo, 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 zazzo Meu coração pôs na cabeça Quem dá de amar Zazzo, 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 zazzo Por que você não se decide Cai na minha cama? Zazzo, zazzo, zazzo Se barata, eu vou pôr aí agora Quero ouvir? Zazzo, zazzo Zazzo, zazzo, zazzo Meu coração pôs na cabeça Quem dá de amar Zazzo, zazzo Zazzo, zazzo, zazzo Por que você não se decide Cai na minha cama? Se barata, zazzo, zazzo Meu coração pôs na cabeça Quem dá de amar Zazzo, zazzo, zazzo Por que você não se decide Cai na minha cama? Se barata, eu vou pôr aí agora Acordei, não te vi Bateu um desespero, foi caindo em mim Eu chorei Quando eu li Aquela carta que você deixou aqui Eu falhei Eu fui em busca de ilusão E magoei seu coração Eu errei Mas quem não erra Estou arrependido E te peço perdão Você não vai mudar Suas palavras tão bonitas Não vão mais me enganar Melhor se conformar Se arrepender ou só com outra pessoa Não vai mais errar Às vezes é melhor terminar Eu sei que dói, dói Mas é melhor assim Toda lágrima que cai vai secar Talvez a gente aprenda mais com não do que com sim Às vezes é melhor terminar Eu sei que dói, dói Mas é melhor assim Toda lágrima que cai vai secar Talvez a gente aprenda mais com não do que com sim Talvez a gente aprenda mais com sim Eu falhei Eu fui em busca de ilusão E magoei seu coração Eu errei Mas quem não erra Estou arrependido E te peço perdão Você não vai mudar Suas palavras tão bonitas Não vão mais me enganar Melhor se conformar Se arrepender ou só com outra pessoa Não vai mais errar Às vezes é melhor terminar Eu sei que dói, dói Mas é melhor assim Toda lágrima que cai vai secar Talvez a gente aprenda mais com não do que com sim Às vezes é melhor terminar Eu sei que dói, dói Mas é melhor assim Toda lágrima que cai vai secar Talvez a gente aprenda mais com não do que com sim Talvez a gente aprenda mais com não do que com sim Talvez a gente aprenda mais com não do que com sim Por que você não veja sua roupa? Eu sei Me esquece de uma vez que a gente fez Amor Quando penso que está apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Enquanto você dorme penso em nós dois Talvez Preciso conversar e você diz Depois Você acha que deu um som na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelo Você foi insensível no amor Minha paciência esgotou Você nem percebeu Você nem percebeu Mas já faz tempo que acabou Feche sua roupa e vai embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Feche sua roupa e vai embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Que ainda quer que eu te ame Que ainda quer que eu te ame Companhia ao vivo Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelo Você foi insensível no amor Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você nem percebeu Mas já faz tempo que acabou Veste sua roupa e vai embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Veste sua roupa e vai embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Que ainda quer que eu te ame Que ainda quer que eu te ame Obrigada 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 Coração Quer dar uma de difícil Eu te conheço Depois não quebra a cara Pague o preço Porque não deixe o teste Indecisão Você quer se mandar De solidão Estou sabendo que até chorou E quando a gente estoura esse amor Por que é que você não quer assumir? Me aceita enquanto há tempo de aceitar Porque seu tempo pode acabar O que é que você tá fazendo aí? Assuma que me ama Eu quero ouvir Simbora! Já você tá é morrendo de ciúmes Porque não perde logo esse costume De querer enganar seu coração Coração Quer dar uma de difícil Eu te conheço Depois não quebra a cara Pague o preço Porque não deixando essa indecisão Você quer se mandar De solidão Você quer se mandar De solidão Obrigada! Obrigada! Arrume suas malas Não venha me tocar Tá tudo acabado Não quero ouvir suas desculpas Pois desta vez Pois desta vez Ninguém me disse Eu vi com os meus próprios olhos Você saindo de uma pé Abraçado com ela Naquela hora De solidão Vou te dar o meu amor Oh, 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 oh Dar explicação Oh, 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 oh Você só merece solidão Como foi enganada Você não vale nada Você não vale nada Pois desta vez Pois desta vez Ninguém me disse Eu vi com os meus próprios olhos Você saindo de uma pé Abraçado com ela Naquela hora Eu vi meu mundo inteiro acabar E aquele lindo sonho terminar Não soube dar valor E ainda pede pra te perdoar Não vou te dar o meu amor Oh, 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 oh Nem adianta dar explicação Pra mim tudo acabou Oh, 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 oh Você só merece solidão Cande pra mim Não vou te dar o meu amor Oh, 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 oh Não vou te dar o meu amor Explicação Oh, 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 oh Você só merece solidão Ah, 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 como foi enganada Ah, 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 você não vale nada Ah, 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 ah Como fui enganada Ah, 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 você não vale nada Ah, 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 ah Companhia do Calypso Cortei o meu cabelo, fiz as unhas Comprei uma linda roupa pra sair com você Outra vez você tá atrasado O celular tá desligado ou não pode atender Sei que você deve estar com ela ao seu lado Sei que esse romance não é coisa do passado Ei, nossa moza não é mais como era antes Deixei de ser titular, virei amante Deixei de ser titular, virei amante E quando quer prazer Eu me entrego, me entrego Sou louca por você Eu não nego, não nego Você vem me amar, me abraça e se entregar Mas depois que faz amor comigo, vai dormir com ela Companhia do Calypso Ao vivo Sei que você deve estar com ela ao seu lado Ei, esse romance não é coisa do passado Ei, o nosso amor já não é mais como era antes Deixei de ser titular, virei amante Deixei de ser titular, virei amante Agora eu quero ouvir Agora eu quero ouvir E quando eu quero Eu quero ouvir Eu quero ouvir vocês Você vem me amar, me abraça e se entregar Mas depois que faz amor comigo, vai dormir com ela Quando quer prazer Eu me entrego, me entrego Sou louca por você Eu não nego, não nego Você vem me amar, me abraça e se entregar Mas depois que faz amor comigo, vai dormir com ela Mas depois que faz amor comigo, vai dormir com ela Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Alô galera linda Tira o pé do chão e sai, 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 sai Que delícia Companhia do Caliço Vamos cantar, quero ouvir Será que você daria uma chance perdoar? Quem sabe nós dois teríamos tudo pra rebançar? Será que você não quer um tempo pra pensar? Quem sabe o nosso amor volta ao seu lugar, ao seu olhar? Vamos lá! Meu amor, olha só Sei que é difícil entender Mas não tive a intenção de magoar você Falhei, tudo bem Mas decidi quando errei E só amo você Isso é motivo pra me arrepender Sei que meu peito há Eu quero ouvir você De verdade De verdade Pra você Por isso eu te peço uma chance Mais um lance Mais um lance Mais um lance Mais um lance Pra não te perder Será que você daria uma chance? Será que você daria uma chance? E aí? Quem sabe nós dois teríamos tempo pra reconhecer? Será que você daria uma chance? Pra mim Quem sabe o nosso amor volta ao seu lugar O seu olhar O seu olhar Será que você daria uma chance? Mais um lance 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 Que saudade Que saudade de vocês Vamos, Simão Depois de tanto tempo que a gente não se vê Descobri essa paixão agente por você Agora o que posso falar pra convencer você Voltar pra mim Eu te amo Que meu amor é todo seu Quando o amor renasce Assim não dá pra controlar Diga o que você quer de mim Eu estou pronta pra te dar O meu amor O meu amor O meu amor é todo seu Meu amor O meu amor O meu amor é todo seu Meu amor O meu amor O meu amor O meu amor é todo seu Meu amor O meu amor O meu amor é todo seu Vamos lá Depois de tanto tempo que a gente não se vê Eu descobri essa paixão agente por você Eu descobri essa paixão agente por você Agora o que posso falar pra convencer você Ao voltar pra mim É que eu te amo É que eu te amo Que meu amor é todo seu Quando o amor Quando o amor renasce assim não dá pra controlar Diga o que você quer de mim Eu estou pronta pra te dar O meu amor 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 É todo seu Meu amor O meu amor É todo seu Meu amor Meu amor Amor O meu amor É todo seu Esse é o Swing do Pará Fabrício Guintana Que delícia Vai ver, quero te mostrar É fácil de aprender, é fácil de falar Assim fica difícil de poder me entender Tudo que eu faço só pra agradar vocês Mas não, não tente me enganar Eu conheço você, não tente me enrolar Quando a gente ama, a gente volta pra viver E tudo nessa vida é tão fácil de entender Eu sei, vou com você, bebê, bebê, ababá Você me ama, mas tem medo de falar, querido Querido Eu sei, vou com você, bebê, ababá Você me ama, mas tem medo de falar, querido Oh, querido Oh, vai ver Quero te mostrar É fácil de aprender É fácil de falar Você me ama, mas tem medo de falar, querido Oh, querido Você me ama, mas tem medo de falar, querido Oh, querido Oh, vai ver Quero te mostrar É fácil de aprender É fácil de falar Assim fica difícil de poder me entender Oh, querido Mas não, não tente me enganar Eu conheço você, não tente me enrolar E quando a gente ama, a gente volta pra viver E tudo nessa vida é tão fácil de entender Eu sei, vou com você, bebê, bebê, ababá Você me ama, mas tem medo de falar, querido Querido Eu sei, vou com você, bebê, ababá Ou com você, bebê, bebê, ababá Ou com você, bebê, bebê, ababá Mas tem medo de falar, querido Oh, querido Oh, querido Oh, querido Oh, querido Vai, companhia Fiz essa canção Tentando te falar Cartas, telefones, telegramas Deu certo Vim te falar O quê? Quanto eu te amo Simba Se estiver e se estiver Simba vai cantar Se estiver chorando também Eu vou chorar Tão certo Quero falar Vai Quanto eu te amo Liga o rádio e a harmonização Estarei cantando Se eu te tocar Com a minha canção Eu sei quem eu amo Se estiver ouvindo essa minha canção Pensei em mim Eu fiz pra você Se estiver ouvindo essa minha canção Pensei em mim Eu fiz pra você Se estiver ouvindo essa minha canção Pensei em mim Eu fiz pra você Se estiver ouvindo essa minha canção Pensei em mim Eu fiz pra você Se estiver desistindo, Simara vai cantar Se estiver chorando também, eu vou chorar Tão certo, eu vi se falar Muitas coisas quando eu te amo Liga o rádio em alguma instação Estarei cantando só pra vocês Se eu te tocar com a minha canção Eu sei quem eu amo Se estiver ouvindo essa minha canção Pensa em mim, eu fiz pra você Se estiver ouvindo essa minha canção Pensa em mim, eu fiz pra você Se estiver ouvindo essa minha canção Recebi, eu fiz pra você Se estiver ouvindo essa minha canção Recebi, eu fiz pra você Mais uma pra relevar a todos É muito bom o seu doce sabor Eu ouço o som do meu ardente amor Que sedução tão natural, especial Tomou de mim, gordou meu, eu fazia o doão Ele domina completamente o meu coração Mas então essa emoção é um amor tão difícil de viver E não consigo te esquecer Amor, não faz isso comigo não Paixão, não diga que paixão Amor, não faz isso comigo não Paixão, não diga que paixão É muito bom o seu doce sabor Eu ouço o som do meu ardente amor Que sedução tão natural, especial Tomou de mim, todo meu, eu fazia o doão Ele domina completamente o meu coração É muito bom o seu doce sabor É muito bom o seu doce sabor É muito bom o seu doce sabor Amor, amor, não faz isso comigo não Paixão, não faz isso comigo não Paixão, não diga que paixão Chega no seu doce sabor Chega no seu carro no meio da multidão E liga o som Tira o pé do som Vai, vai, vai Não me ligue a cobrar Não me ligue a cobrar Se quer me consta Se quer me namorar Esse barulho Esse barulho tu é metido a playboy De jeito de bacana Que tem grana que só quer se divertir Chega no seu carro no meio da multidão E liga o som Tira o pé do som Vai, 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 vai Pedaço e prende o fim de pedaço De janequino Pedaço e meu caminho Ele é pura sedução As meninas já tão puxando mal Não gosto de quero mais Pedi o meu telefone Diz que eu era linda e disse Mas ainda que queria o meu amor Celular Eu não sei tocar Se nada a cobrar Não me ligue a cobrar Celular Se quer me conquistar Se quer me namorar Não me ligue a cobrar Celular Se quer me conquistar Se quer me namorar Meu meninas Sem caro Essa mão Chega no mundo É mentindo a playboy De jeito de bacana Que tem grana que só quer se divertir Chega no seu carro no meio da multidão E liga o som Vai! Não me ligue a cobrar Celular Se quer me conquistar, se quer me namorar Não me ligue a cobrar Celular Se quer me conquistar, se quer me namorar Celular Não me ligue a cobrar Não me ligue a cobrar Não me ligue a cobrar Celular Vamos lá Celular Se quer me conquistar, se quer me namorar Não me ligue é cobrar No celular Se quer me conquistar, se quer me namorar Tira lá! Tira o pé do sonho, vai! E essa vai ser somente pra nosso fã-clube Beijo, meus amores Ouvindo papo novo na escola Cheia a fórmula pra te dizer Meus sentimentos em poucas palavras Embaralhadas na língua do pé Quando você enroça do meu lado Chega suas e leve as minhas mãos Que fica em grito, preso na garganta Silencia a voz do coração Agora resolvi botar pra fora toda essa pressão Que guardava no meu peito Esse fricótico do amor, preste muita atenção No que eu vou lhe dizer Você vai entender É a bimô, 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 bimô É o meu jeito louco de dizer amor você É a bimô, 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 bimô É o meu jeito louco de dizer amor você É o meu jeito louco de dizer amor você É o meu jeito louco de dizer amor você É, 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 é Amor você Amor você Agora resolvi botar pra fora toda essa pressão E guardava no meu peito Esse fricótico do amor, preste muita atenção No que eu vou lhe dizer Você vai entender É, 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 é Amor você Amor você Amor você P-p-p, eu venho abrir pro vivo ao dizer O teu jeito louco de dizer Amo você Amo você Amo você Sai do show, vai! É pra dançar Vamos lá, meninas Essa é pra você, meu filho Corta essa no ruim Conquistador barato Eu já puxei a sua ficha Com tonal, pescado e sapato Se formasse insapiente Promete-se até casar Depois da presa devorada Soca tudo o que disse pro ar Vamos lá, vê se te mancar Saudade de mandar Não faz sentido namorar você Sujeito esperto Vai pro inferno Vai! Sai, 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 sai Não vem me paquerar Não vem me encabelar Você não tem marido, sou doce que não te lembra Esculpa, não chega pra um lar Não vem me paquerar Não vem me encabelar Janeiro, fevereiro, vai só brilhar Se me apetece, não vai cansar Cansar de esperar Porque não vai rolar É melhor você tomar Vai, sai, sai, sai Vai! Não se mora Corta essa mão, voando Conquistador parado Eu já passei a sua ficha Com tonal, pescado e sapato Chegamos assim, sapiente Comete até Cansar Depois da presa devorada Soca tudo o que disse pro ar Vê se te mancar Não faz sentido namorar você Sujeito esperto Vai! Eu quero ouvir vocês Sai, 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 sai Não vem me paquerar Não vem me encabelar Não vem me encabelar Você não tem guarima O som doce que não te lembra Esculpa, não chega pra lá Não vem me paquerar Não vem me encabelar Sobeiro, fevereiro, vai só brilhar Mas de independência Sempre vai cansar Cansar de esperar Porque não vai rolar É melhor Eu sinto mais Eu vou Se liga É companhia Vivo! Essa aqui é das antigas Só pra relembrar Como ele é o Vivo Vivo, sem medo Que esconde por detrás Se eu olhar A gente mexe medo Mas eu vou te procurar Por faz de conta Não vai mais me convencer Seus olhos e te vejo Não consigo te esquecer Toda canção me faz ouvir A tua voz Cada esquina da cidade só me confio de nós Até a Lua já sentiu Pena de mim Não faz assim Impossível de amar Tão difícil de ver Que posso fazer Se só quero você Impossível de amar Tão difícil de ver Que posso fazer Se só quero você Impossível de amar Tão difícil de ver Que posso fazer Se só quero você Que posso fazer Só quero você Qual o segredo que se esconde por trás do meu olhar Te mete medo, mas eu vou te procurar O verso em conta não vai mais me convencer Seus olhos e te frisos não consigo te esquecer Toda canção me faz ouvir a tua voz Cada esquina da cidade sobe um pouquinho de nós Até a lua já sentiu pena de mim Não faz assim, vamos embora Impossível é te amar, tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você? Impossível é te amar, tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você? É impossível Te amar Impossível é te amar, tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você? Impossível é te amar, tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você? Impossível é te amar, tão difícil de ter Impossível é te amar, tão difícil de ter Impossível é te amar, tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você? Impossível é te amar, tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você? Impossível é te amar, tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você? Impossível é te amar, tão difícil de ter 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 Impossível é te amar Esse é pra dançar Vamos lá, meus queridinhos Tentei me defender Não tenho Beijo me aceitou Depois de me render Me derrei Estou apaixonada Algo certo de amor Detalhada de amor Acertou o meu coração Amor e paixão Boa noite Cadê as luzinhas lá em cima? Lindo! Vamos lá! Essa vai pra galera que tá apaixonada Vocês são apaixonados aí? Aí! Aí! Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Senhora! Essa é pra se apaixonar, viu? Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar Você de mim Ou nas suas cartas de amor Vou dar um fim Se acabou Pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Vou arrancar do meu diário Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra te esquecer Tô decidida Decidi tirar você Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta É pra valer Tô decidida Vou arrancar do meu diário Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Simbora a companhia Essa é pra chorar, viu? Essa é pra relembrar, viu? Nem disse adeus Faltou coragem De olhar Nos olhos Fieus Só agora Descobri Estava tudo Terminado E nem falou Pra mim Mas disse adeus Sem dizer uma palavra Depois de tudo Que a gente viveu Eu quero ouvir vocês! Mas não me procure não Deixe o meu E eu quero Eu E a galera apaixonada E solta a voz Mas você vai chorar Quando se tocar Pra ver Ainda me ama Ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar Quando procurar Amor Em nossa cama Ainda me ama Mas você vai chorar Mas você vai chorar Quando se tocar Vai se lamentar Vai se lamentar Quando procurar Amor Em nossa cama Justiça e adeus Ainda me ama Compre a companhia Balançar Dá-me companhia É pra dançar Ao vivo Ao vivo A medicão do carro Prepara o sub-uvo Regulho e os abuso Volta o escravo Pra adorar O neto tá falando Tá tudo equalizado Deixe o motor ligado Que é pra não descarregar Cheguei Na área Pra mexer o caldeirão Simbora Que a passada Dá balada É só pressão Regulho de armadeira Quero ouvir a bateria Som da companhia Quero ouvir a guitaria Tu, tá, du, du, tarará Tu, tá, du, du, tarará Se tem aumento Som da companhia Pra galera balançar Eu disse tu, eu disse Tu, tá, du, du, tarará Tu, tá, du, du, tarará Se tem aumento Som da companhia Pra galera balançar Vamos lá Isso é a companhia Ao vivo Pra dançar Aumenta o som do carro Com a área subiu Conhe os abuso Volta o escravo Pra adorar O medo tá falando Tudo é qualizado Veste o motor ligado Que é pra não descarregar Cheguei Tô na área Pra mexer o caldeirão Simbora Dá balada É só pressão Regulho de armadeira Quero ouvir Vamos lá Sai, sai do som Tu, tá, du, du, tarará Tu, tá, du, tarará Se tem aumento Som da companhia Pra galera balançar Eu disse, tu, 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 Tum-tá, tum-tum-tarará Quero ouvir? Tum-tá, tum-tum-tarará DJ aumenta o som da companhia Pra galera balançar Tum-tum-tarará DJ aumenta o som pra companhia balançar Tum-tá, tum-tarará DJ aumenta o som pra companhia Tum-tá Valeu! Quero ouvir Vamos lá companhia É pra alusar Companhia ao vivo Quando você entrou no mesmo levador E eu, não deu pra segurar Mapliei seu corpo com o meu olhar Quando eu, foi bom imaginar Eu faço quem pedir pro levador quebrar Que aquela fantasia se realizar Se você for embora Me diz o que é que eu faço com meu coração Que não apaixonado tá de paixão E te quero adorar Há uma boiteira dentro da minha cabeça Viribar que o coração quase parou Estou, estou apaixonada Tô querendo ser Estou apaixonada Quero adorar Quero adorar você Estou apaixonada Quero adorar você Estou alucinada Quero adorar você Vai! Dá-lhe companhia Confesso que tem que pedir pro levador quebrar Que aquela fantasia se realizar Se você for embora Se você for embora Me diz o que é que eu faço com meu coração Que tá apaixonado de montão E te quer Sai, sai, sai do chão Vai! Dá uma boiteira dentro da minha cabeça No piribar que o coração quase parou Do, 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 do T-t-t-t-t-t-t-t-t-m-ponto Estou apaixonada Louca de você Estou alucinada Quero amar você Estou apaixonada Louca de você Vamos agora Que diverte, bico, ouvira Tira o pé do chão e sai, sai, sai Pula, 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 vai Essa aqui é nossa Eu estou ligado, estou ligado Dá-me companhia Tô ligada nesse cara Se acha o tal Remota a banca, tira a onda, é do sal Só tem conversa, só dá A sua PEC faceta, o Paraguai, o bicho Fulei, ué Maradão, engana as meninas Dizendo que é doutor O carro dele é emprestado Celular é de cartão Não tem nenhum centavo Pra fazer uma ligação Se compra uma cerveja Passa a noite pra tomar Bebe ela quente É, é, é Pra se mostrar Tudo faro, é tudo faro Entra que me esparou O cara a mostrado Seu pra lá, seu mentiroso É tudo faro Entra que me esparou Só tem ele dizer que é do mundo A Rede Globo É tudo faro Entra que me esparou O cara a mostrado Seu pra lá, seu mentiroso É tudo faro É tudo faro Entra que... Só tem ele dizer que... É do mundo É da Rede Globo É? Sei não Tô ligada Sai, sai do show Tô ligada Nesse cara Se acha o tal Bota branca Tira onda A doção Só tem conversa Só cá A sua beca Falsinha Do Paraguai Bicho Rulê! Ora tô Tentando a casa Menina Dizendo o que é do Pôr O carro terei emprestado Sem um lá É de cada Não tem nem Se tá bom Fazer uma ligação Se compra uma cerveja Passa a noite Pra tomar E bebe ela Quente É! É! Se mostrar Tudo faro É tudo faro Entra que me esparou O cara a mostrado Seu pra lá, seu mentiroso É tudo faro Entra que me esparou Só falta ele dizer que é dono Da Rede Globo É tudo faro É tudo faro Quer ouvir? Vai! É tudo faro Existem vários por aí É tudo faro É tudo faro Entra que me esparou O cara a mostrado Seu pra lá, seu mentiroso É tudo faro É tudo faro Entra que Só falta ele dizer que é dono Da Rede Globo É tudo faro Entra que Cara a mostrado Seu pra lá, seu mentiroso É tudo faro Entra que Só falta ele dizer que é dono Da Rede Globo Ô, amiga Mais uma nossa Essa é da companhia Você tecla comigo? Vamos lá Tudo começou O meu dia Eu te ensumei Na madrugada Me computando Logo me apaixonei Entrei de cara Com o MSN A gente se falou Nos papos Foi rolando O que é que se falou Você jogava duro Pra me conquistar Resistir Entrei de cara Na fantasia virtual Entreguei pra falar Que além do prazer A desfavo sensual Isso ia acontecer Teclando com você Teclava 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 A gente sempre se amava Na web Quando a madrugada Teclava Teclava Meu olhar me provocava E eu a vi querendo amar E eu a vi querendo amar Na madrugada Na madrugada Meu computador Logo me apaixonei Entrei de cara Com o MSN A gente se falou Nos papos Foi rolando Até que esquiou Você jogava duro Pra me conquistar Eu resisti E entrei de cara Na fantasia virtual Me peguei pra valer E além do prazer Mativado Sensual Isso ia acontecer Teclando com você Teclava 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 A gente sempre se amava Teclava Teclava Não é brincando Na madrugada Teclava Meu olhar me provocava Teclava A pena do computador Teclava A gente sempre se amava Teclava Teclava Não é brincando Na madrugada Teclava Teclava Meu olhar Agora quero ouvir vocês Vamos lá Teclava E a mãozinha lá em cima Teclava Meu olhar Teclava 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 Assim sempre se amava Teclava Teclava Não é brincando Na madrugada Teclava Teclava Meu olhar me provocava Teclava Eu a vi querendo Amor Ainda vou ganhar você Meu bem Que delícia É pra você Estou amando Meu coração Alta de pé Na sua Meu irado Sem o que fazer Pra te amar Não tenha medo Só quero te entregar Meu amor Não tenha segredo É só deixar rolar Que eu não estou Vem que eu tô pegando o povo Minha cabeça Marca essa chuva Antes que eu enlouqueça Ainda vou ganhar você Nem bem Te deixar no povo Apaixonado Você vai ser só meu De mais ninguém Ver eternamente Do meu lado Ainda vou ganhar você Nem bem Te deixar no povo Apaixonado Você vai ser só meu De mais ninguém Ver eternamente Do meu lado Vamos lá Companhia Ao vivo Estou amando Meu coração Está de pernas Pro ar Delirando Me diz o que Foram de pra te amar Não tenha medo Só quero te entregar Meu amor De segredo É só deixar Que eu não estou Vem que eu tô pegando o povo Do quê? Você vai ser só meu Aqueça soma Antes que eu enlouqueça Ainda vou ganhar você Nem bem Vem que eu tô pegando o povo Valida Demais Você vai ser só meu Só meu Você vai ser só meu De mais ninguém Ainda vou ganhar você Nem bem Você vai ser só meu De mais ninguém Ainda vou ganhar você Nem bem Te deixar no povo Apaixonado Você vai ser só meu De mais ninguém E ver eternamente Do meu lado Ainda vou ganhar você Nem bem Apaixonado De mais ninguém Do meu lado Esse é meu Valé Na companhia Apaixonado Mas na hora que eu amei Chegou pra me acordar Enlouqueci Eu ia te atacar E te fazer Sem De todo meu tesão Que pena Mas se eu te pego Pra gente fazer Amor E ele mesmo Sonho Te deixando Um pedacinho Coitadinho 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 As se eu te pego Pra gente fazer Amor Coitadinho 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 Coitadadinho 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 Muito louco Beijando sua boca Tirando sua roupa Morrendo de prazer Sonhei com você Era noite de lua Você não foi excitada Eu nunca conheço nada Querendo amar você, você, você Mas na hora que alguém Chegou pra me acordar Enlouqueci porque Eu ia te atacar e te fazer Bem de todo meu tesão Que pena Se eu te pego pra gente fazer amor Aquele meio distante te deixa bem pedacinho Coitadinho, coitadadinho Coitadadinho Se eu te pego pra gente fazer amor Aquele meio distante te deixa bem pedacinho Coitadadinho, coitadadinho 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 Mas se eu te pego pra gente fazer amor Naquele mesmo instante te deixando em pedacinho Vai tá tardinho, vai tá tardinho, tá tá tardinho Mas se você quiser provar, meu perabá Não é preciso ter um sonho pra sonhar Eu tô aqui doidinha, eu tô no ponto Pra fazer amor Amor A se eu te pego pra gente fazer amor Fora desse sonho te deixando em pedacinho Vai tá tardinho, vai tá tardinho, tá tá tardinho A se eu te pego pra gente fazer amor Naquele mesmo sonho te deixando em pedacinho Vai tá tardinho, vai tá tardinho, tá tá tardinho Vai tá tardinho, vai tá tardinho, tá tá tardinho Tá tadinho, tá tadinho, tá tadinho Minha paixão, minha loucura, minha doce dentro do som Essa é pra relembrar Minha paixão, minha loucura É companhia Essa é pra relembrar É companhia pra você A meio do seu volume a companhia vai tocar Assim por hora no seu carro eu vou cantar Teu corpo lindo é a minha perdição Pura seleção Peraço de mau caminho Que me canta e me dá prazer Não vou te deixar sozinho Não quero te perder Minha paixão, minha loucura, minha doce dentro do som Você é minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce dentro do som Você é minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce dentro do som Você é minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce dentro do som Você é minha perdição Você é minha perdição Chora, teclado Toca Você vai lá, senhor Ao meio do seu volume a companhia vai tocar Assim por hora no seu carro eu vou cantar Teu corpo lindo é a minha perdição É pura seleção Peraço de mau caminho Peraço de mau caminho Que me canta e me dá prazer Não vou te deixar sozinho Não quero te perder Minha paixão, minha loucura, minha doce dentro do som Você é minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce dentro do som Você é minha perdição Minha paixão Sai do som Minha paixão, minha loucura, minha doce dentro do som Você é minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce dentro do som Você é minha perdição Perdição Vamos lá Vamos lá Sai do som Vamos lá, meninas Para, cara, cara, olho no olho Feito a feito Eu quero ouvir você dizer que não sou nada pra você Deixa eu te papo furado Já sei que sem mim não vai viver Dias que não me ama Mas o fundo não me engana Até parece que me esquece quando desce maioral Namora, não leve a mal Fico sabendo que não é outra A verdade é que sou louca por você Não abro mão E quero ficar do seu lado E quero ficar do seu lado Chega de dizer que não Parte de ti que me ama Deixa desse fingimento Esconce nesse meu coração Cara, 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 olho no olho Frente a frente eu quero ver Que não significa nada pra você Cara, cara, olho no olho Frente a frente eu quero ver Que não sou nada pra você Cara, cara, olho no olho Frente a frente eu quero ver Que não significa nada pra você Cara, cara, olho no olho Frente a frente eu quero ver E não sou nada pra você Agora cara a cara, olho no olho, frente a frente Sem dizer que não sou nada pra você Nem isso de papo furado, se eu sei que sim, não vai viver Dizem que não me ama mais no fundo Até parece que me esqueci quando cresce maioral Na hora não leve a mal, fique sabendo que não é o carro E o que eu vi? A verdade é que sou louca, não abro mão Chega e disse que não E o que? Vai, vai, vai Caraca, olho no olho, frente a frente, eu quero ver Que não significa nada pra você Caraca, olho no olho, frente a frente, eu quero ver Que não sou nada pra você Caraca, olho no olho, frente a frente, eu quero ver Que meu seguido não significa nada pra você Caraca, olho no olho, frente a frente, eu quero ver Que não sou nada pra você Vai, vai Vai, vai, vai Cara, 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 cara Pra você, cara, cara, eu não morro Fez a mente, eu quero ver Que não sou nada pra você Vamos lá, galera linda É foco Companhia Depois de muito tempo Sem motivos pra viver Eu vi acontecer o impossível Mas só você me dar um beijo Brasileira derreter Explodir o meu vulcão Adormecido Vamos acabar Tinha esquecido De amar o amor Não acreditava Eu não queria Ninguém Deixei E sem eu perceber Foi chegando Me enganhando De ganhar De leve sem marcar bobeira Contrando lenha na fiqueira Até o fogo me queimar É fogo É fogo É fogo de paixão 90 graus de amor Não é brinquedo, não É fogo É fogo É fogo de paixão Está ardendo em chamas Do meu coração É fogo É fogo É fogo de paixão 90 graus de amor Não é brinquedo, não Está ardendo em chamas Do meu coração Meu coração Dá-me companhia Depois de muito tempo Sem motivos pra viver Eu vi acontecer o impossível E ela acontece Mas a você me dá um beijo Pra se ver a derreter Explodir o meu vulcão Adormecido E ele tá explodindo Tinha esquecido De amar Com amor Eu não acreditava Eu não queria Ninguém Você Sem eu perceber Foi chegando Me enganhando De ganhar Te leve sem marcar bobeira Contrando lenha na futeira Até o fogo me queimar É fogo É fogo É fogo de paixão Noventa graus de amor Não é brinquedo, não É fogo É fogo É fogo de paixão Está ardendo em chamas Do meu coração É fogo É fogo É fogo de paixão Noventa graus de amor Não é brinquedo, não É fogo É fogo Agora quero ouvir vocês Com os mãos de lá em cima Cantam comigo É fogo É fogo É fogo de paixão Nossa, quanto fogo É fogo É fogo É fogo É fogo de paixão Simbora É fogo É fogo É fogo de paixão Noventa graus de amor Não é brinquedo, não É fogo É fogo Está ardendo em chamas Do meu coração Vai Cadê o Grisinho de Pela Sinaí? Que delícia! Tira o pé do chão e vem de mão! Olha a gente tá dando na cara Não podemos dar mancada Com a nossa relação Não venha me comprometer Nosso lance é proibido Se quiser ficar comigo Tem que ser escondidinho Pra ninguém desconfiar No meu caso com você Pensa a paixão Do nosso teretrecer Então não vamos vacilar Vamos te encontrar Na calada na morte Quando a cidade parar Até o meu marido Ficou de campo Por causa do fuxico Que agora tá rolando Oito Uhul... Tá um tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit Tá um voando que a gente tá saindo por aí Tá um tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit Dá um ti-ti-ti-ti, dá um ti-ti-ti-ti, dá um ti-ti-ti-ti Vem lá! Pra ninguém desconfiar, tô dançado com você Dessa paixão, do nosso Terepê-Tere Então não vamos vacilar, só vou te encontrar Na casa da noite, quando a cidade parar Até o meu marido, ficou de mal comigo Por causa do luxo que agora tá rolando Dá um ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, dá um voando que a gente tá saindo por aí Dá um ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, segura a onda, fecha o bico, se não vai sobrar pra mim Dá um ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, dá um voando que a gente tá saindo por aí Dá um ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, segura a onda, fecha o bico, se não vai sobrar pra mim Dá um ti-ti-ti-ti, dá um ti-ti-ti-ti-ti, dá um ti-ti-ti-ti-ti Cadê a gritinha? 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 Obrigado.